Fala WebDarkers! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje vou mostrar para vocês aqui uma concorrente direta, até que enfim eu consegui achar uma concorrente da Eleven Labs. Não estava fácil porque a voz da Eleven Labs realmente é diferenciada, mas até que enfim eu conheci essa nova plataforma aqui através de um site gringo pessoal, né? Eu consegui achar aqui lá no YouTube um canal gringo lá que eu sigo. Então eles apresentaram essa ferramenta aqui, uma concorrente direta do Eleven Labs. Vou trazer para vocês. Só para vocês terem uma ideia, eu vou soltar um áudio aqui de um canal de oração que eu tenho para vocês verem como que é bacana este áudio. Foi feito nessa plataforma. Dá uma olhada. Oremos juntos o Terço à Nossa Senhora. O Terço Maria passa na frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos rezando o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Viu pessoal? É bem humanizado, galera. Respeita vírgula. E o que eu gostei demais nessa plataforma também, que eu não preciso de ficar pegando partes igual faz na Eleven Labs. Eu posso pegar um texto inteiro. Eu estou até com um texto aqui separado. Vocês vão ver. Eu vou pegar esse texto inteiro aqui, até desse canal de oração. Eu vou deixar esse texto pronto. E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa plataforma. É o seguinte. Essa plataforma, ela faz muito mais do que apenas áudio. Ela cria roteiros utilizando o chat GPT-4. Ela cria imagens e cria o seu áudio. Mas, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para usar essa parte do áudio dela, que eu gostei bastante. Então, a primeira coisa, vocês vão abrir o site aí, né? Esse corre-sive.so. Este endereço aqui acima. Então, você vai vir aqui e inscrever-se grátis. Pode utilizar a sua própria conta aqui do Google. Beleza. Aqui ele começa a perguntar, né? O que você tem interesse e tal. Aí você coloca algumas coisas aqui. Não vai fazer muita diferença, não. Coloca um continuar. Aqui vai dando algumas explicações. Pode clicar em continuar. É até demonstrando aqui como que faz, né? Para fazer as perguntas, para ele gerar o texto. Está vendo? Ele tem a inteligência do chat GPT-4 nele. Dá para criar agora as imagens. Está vendo? Está demonstrando aqui como que faz aí para você conseguir criar uma imagem em cima do texto. que você precisa. Então, assim. É fantástico a ferramenta, pessoal. Aqui ele está demonstrando aqui questão de valores também. Mas vamos mostrar primeiro aqui como que funciona. Deixa eu só colocar o assinar aqui e fechar. Só para a gente criar aqui um novo projeto. Então, vamos vir aqui em criar um novo projeto. Ele pergunta aqui se é um roteiro para vídeo e tal. Se é alguma coisa aqui para Instagram. Vou colocar aqui vídeo para YouTube. Aliás, eu vou voltar no início, pessoal. Melhor. Porque aqui eu já ia mandar criar texto para ele criar um roteiro para mim. Eu não quero isso. Eu quero apenas utilizar aqui o áudio como eu disse para vocês. Então, nós vamos vir aqui. Se eu for clicar aqui em texto, galera. Ele vai fazer aquela parada lá de criar um texto para mim. Eu não quero isso. Eu quero apenas transformar o texto em voz. Então, eu vou vir aqui em voz. E aqui ele me dá opções de voz. Tem diversas, né? Eu vou escolher aqui o português. E ele tem algumas vozes aqui. Para mim, as melhores que eu achei foi essa do Duarte e a do Francisco. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês escutarem. Só para vocês verem como que é. As ondas batiam na praia em um ritmo constante. Uma sinfonia de som que ecoava pela noite. O vento sussurrava por entre as árvores, agitando as folhas e trazendo o cheiro de sal e areia. Muito bom, né? Essa do Duarte aqui é perfeita. Do Francisco. As ondas batiam na praia em um ritmo constante. Uma sinfonia de som que ecoava pela noite. Ela já é mais aguda. E a do Santiago. Tenho esquecido do Santiago. O Santiago também é fantástico. As ondas batiam na praia em um ritmo constante. Uma sinfonia de som que ecoava pela noite. O vento sussurrava por entre as árvores, agitando as folhas e trazendo o cheiro de sal e areia. Beleza, galera. Então, pra este modelo, eu vou escolher a do Duarte. Só você clicar em cima aqui e aí ele pede pra colar o texto. E o fantástico é isso. Eu vou pegar um texto grande. Vou dar um CTRL T aqui pra selecionar tudo. CTRL C. E você só vem cá, ó. E cola. Né? Tá falando aqui que a linguagem utilizada vai ser o português. Voz do Duarte. E manda gerar aqui. E aqui agora ele vai começar, né? A gerar o áudio pra nós. Eu achei interessante. Essa inteligência é isso. Porque ela gera um texto grande, pessoal. Você não precisa ficar colando partes. Ele consegue identificar um texto grande aqui e gerar o áudio. Vocês vão ver como que vai ficar o resultado. Então, pessoal. Agora ele já fez o áudio aqui pra gente, né? Já tá tudo pronto. Demorou de um minuto e meio a dois minutos pra fazer essa conversão. Você clica na setinha aqui pra fazer o download. Vem cá na pasta. Vou colocar na pasta do projeto. E vou colocar o áudio aqui pra vocês escutarem. Seja muito bem-vindo ao canal Jornada de Fé. Hoje, iremos fazer uma poderosa oração a São José pelas causas urgentes e impossíveis. Através desta poderosa oração, você vai alcançar tudo o que necessita. Vem, pessoal. É bem humanizada. É assim. Pra mim, não perde em nada pra Eleven Labs. Nada. Só que é que acontece. Esse programa, ele é pago, né? Você consegue fazer uma voz aqui, mas é apenas uma. Mas, em relação a custo-benefício, nem se compara com o Eleven Labs. É muito mais em conta. Pra vocês verem aqui, ó. O plano dele. Você tem um plano aqui de 15 dólar. Que te oferece 90 minutos por mês. E eu fiz aqui uma projeção pra vocês verem os dois planos. Ou esse daqui, que pra mim seria ideal, que é o de 30 dólar. Ele te dá 240 minutos por mês. 200 imagens criadas por inteligência artificial. O chat GPT. Você pode criar aqui também, direto aqui. Depois eu posso até fazer um vídeo como funciona essas outras ferramentas. Clonagem de voz. Tudo você tem aqui, pessoal. Então, o que que acontece, né? Eu fiz aqui uma divisão aqui de preços. A Eleven Labs, no plano normal, você paga aí 22 dólar. Que vai te dar aí 100 mil caracteres por mês. Se você fizer um vídeo aí, em torno de 8 minutos. Que é um vídeo mais ou menos de uma oração. Um vídeo que você pode fazer aí pra um outro canal. Eu usando a narração. 8 minutos é um tempo bom. Você vai gastar em média 8 mil caracteres. Eu falo porque eu já fiz o teste. Então, dividido os 100 mil, daria em média 12 vídeos por mês. Só que 99 dólar. Só que o próximo plano, né? Que seria um plano aí de 99 dólar. Vai ser um custo pra você aí de aproximadamente 487 reais. Então, assim. É muita grana, né? Eles não tem um plano aqui intermediário. Esse plano aqui daria, sim. Pra você usar ele perfeitamente. Mas é caro. Já no Corre Saiva aqui. Você tem um plano de 15 dólar. Que te dá aqui 90 minutos por mês. Com aproximadamente 8 minutos. Como eu fiz no outro lá. Então, eu te daria aí 11 vídeos por mês. Agora, o plano ideal é esse plano aqui de 30 dólar. Porque ele te dá 240 minutos por mês. Né? Então, você pegando em vista aqui um vídeo de 8 minutos. Você divide os mesmos 240 por 8. Te dá aí os 30 vídeos por mês, galera. Então, você vai gastar aí cerca de 147 reais por mês. Pra ter aí 30 vídeos, né? Vídeos de alta qualidade. Né? Não tem como. Hoje, você usar a sua voz do jeito que tá a inteligência artificial. Não compensa. Eu já fiz testes aqui. Não é a mesma coisa. Hoje, a inteligência artificial já consegue transmitir emoção. E o melhor. Ela não erra, né? Ela vai fazer a narração. A narração que não cansa. Não erra palavras. Então, assim. Pra mim, vale muito a pena pegar esse plano aqui de 30 dólares. Se você quer fazer um projeto profissional, pessoal. Infelizmente, um produto ou outro a gente tem que investir. Eu trago aqui no canal vários. Claras plataformas aqui que são gratuitas. Mas, uma ou outra aqui, não tem como a gente deixar, né? De assinar. Eu, por exemplo. Eu assino hoje o Eleven Leves. Já vou mudar pra esse Corre Sive aqui. Porque, pra mim, vai me atender muito bem. Show demais, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, você sabe que eu volto a qualquer momento. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever. Deixa o like se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.